É um sonho em mim, então despertar minha vontade Tudo é a pena pra te encontrar, viver tudo que eu quis mudar Tudo que foi feito em troca de uma amizade Mas a verdade é poder estar com quem você gosta em algum lugar Falta ser louco, divulgado do mundo, mas tudo deve ser Falta ser taxado de doido, vagabundo, mas tudo deve ser Ah, tá sim Fala aí galera, Rolandinha na área trazendo mais um vídeo pra vocês Faz muito tempo que eu não trago um vídeo Muito, muito tempo que eu não trago um vídeo E hoje estamos aqui com Minecraft Hardcore Isso aí Que bizarra esquina Ó, é o seguinte Faz tipo, muito tempo que eu gravei o último Minecraft Hardcore Nossa, que céu bonito Sei lá, tá diferente Eu instalei novamente Ah, Inspex, Purdubi, of the motherfucker law of the internet and the music in the universe Que é essa Essa textura aqui, bem louca Como eu tenho ouro aqui Broad Bastante ferro, hein Tenho altas treta de ferro aqui já Aí, 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 pronto Beleza Headstone, né Vamos colocar aqui Isso aqui, beleza Deixa a metade aqui Beleza Então Faz mó cara que eu não gravo isso aqui Porque Bom, vocês sabem porque, né Eu mudei de cidade Águinha do Minecraft Hardcore Eu mudei de cidade Estou em São Paulo agora Trampando pra caralho E Enfim Decorrente de todas essas coisas Essas mudanças Eu não pude estar Gravando muitos Vídeos Isso em breve irá mudar Prometo a todos vocês Isso aqui não tá pronto ainda, né Acredito eu que não Cadê essas sementes aqui Tipo Aê, garoto Tenho que aumentar essa produção aqui Tipo Isso aqui que ara a terra Qual que ara a terra Stone hole Acho que esse ara a terra É isso Ah Pronto Eu vou ter que fazer uma outra Caralho, carne? Carne de zumbi isso aqui? É Beleza Tá na reserva Vamos Vamos conversar com os porquinhos aqui E aí, porcada Beleza? Com os senhores Vamos fazer o ato da reprodução? Calma aí Como é que faz pra eles se amarem? Não era com isso aqui? Poxa, achei que era com isso aqui Calma aí Eu lembro que é com alguma coisa de trigo Deixa eu ver se Se eu tô brisando Vamos entrar aqui Fecha Entra aqui Joga Eu sou muito Eu sou muito novato nesse bagulho Eu fiquei muito tempo sem jogar Eu não sei mais nada Pra mim que isso aqui que atraiu os porcos Opa, pode ser com a semente Deixa eu ver Puta, é duro ser noob, né? Eu não era noob no Minecraft Por que eu virei noob no Minecraft? Era isso aqui que atraiu os porcos? Era isso aqui que atraiu os porcos? Ai meu Deus Ah não, mano Não tem flecha? Ah Não tem Tenho duas Duas flechas matam? Eu não sei se duas flechas matam Matei É tenso o Minecraft Hardcore, cara Esse creeper aí colou na quebrada Nossa, que lag maroto Esse creeper aí colou na quebrada, mano Vamos ver isso aqui Puta, não caiu nada Deixa eu Com essas sementes aqui Deixa isso aí madurar Vamos fazer o seguinte aqui Deixa eu me lembrar Tem que ter água na horta, né? É isso mesmo? Então vou fazer outra horta aqui Fazer uma outra horta aqui Não tenho terra, é sério mesmo? Vamos pegar terra aqui no rolê Que eu vou Ó, galera Vai voltar várias séries no canal Eu quero transformar esse Minecraft Hardcore Em uma série semanal E jogar Minecraft Só que sempre no Hardcore Então sempre que eu morrer Eu começo de novo o bagulho Bem Hardcore mesmo Beleza, tenho terra agora Vamos fazer aqui, velho Caramba, fiz errado aqui o negócio Eu quero jogar isso aqui semanalmente com vocês Pelo menos O ideal é que isso aqui vire quinzenal Quinzenal não Tipo, queima uns dois episódios por semana Mas eu não posso garantir isso, né? Então Bom, beleza Day after day Eu não sei nem o que eu tava falando Eu tô prestando atenção aqui Eu tô meio sonado também, sei lá Na verdade eu teria que fazer um balde, né? Agora Acho que é isso Vamos fazer um balde? Vamos fazer um balde Eu tô vendo os baldes de monstros Sei lá, essa casa que eu fiz Tem meio bizarra Casa de madeira De pedra, né? Sei lá Meio do mal Eu não moraria numa casa inteira de pedra Sei lá Dá tipo, sei lá A sensação de que Isso é um balde? Não, isso é um caldeirão, mano Isso é o que? Puta, como é que faz um balde? Ih, começou a musiquinha Ah não, pode parar com essa musiquinha Cadê? Pronto Chega de musiquinha Como é que é o balde, mano? Ah não, Bruno Lembra aí, velho Não é isso Caldeirão Não é essa porra Tenho certeza que não é essa porra Olha aí, velho Eu coloquei um treco aqui no chão, mano O que é isso aqui, velho? Nada a ver Que nem é um bagulho de poção Ah, sei lá O que é isso aqui? Não Ah, eu não acredito Eu vou ter que olhar Como é que é o bagulho Lamentável, Rolandinho Calma aí Muito prego Muito prego Puts Burro Idiota, imbecil, babaca Passou o dia inteiro fazendo Já já fica de noite Nossa, que lag, mano Já já fica de noite Aê, pronto É nóis Beleza Vou pegar essas sementes aqui Só tem três sementes? É isso mesmo? Caralho, tá ficando de noite Puta, no Minecraft Hardcore A gente não pode dar bobeira Não pode ficar de noite Dando rolê Achando que tá tudo bem Esse é qual? Qual o episódio mesmo? Sei lá Eu tô vivo há um tempão já, cara Eu nunca imaginei Que eu ia chegar nesse estágio Puta, como eu fui prego agora Preciso chegar ali Aê Dizem que nada tá maduro ainda Deixa eu fechar a porta da minha casa Eu preciso tá com uma espada agora Que ficou de noite Aqui Deixa eu ver se eu tenho mais Não, não tem Ok Vou pra mina Ó lá um zumbi ali Eita, KRL Zumbi tem uma arma agora? Que porra é essa? Zumbi tem uma arma, mano Por que que o zumbi tinha um bagulho? Calha a boca Que o zumbi é armado Eita porra Tô se eu tenho até diamante aqui, velho Ih, tá chovendo Eita, nóis Tá chovendo bastante Aqui em São Paulo também tá chovendo pra caralho, tá ligado? Deixa eu... Não sei qual é a relação entre São Paulo e estar chovendo E... Enfim Esse diamante aqui eu ia gastar pra fazer picareta Mas eu não vou gastar pra fazer picareta Beleza, vamos com um pouco de dente Vamos guardar esse negócio Vamos... Não, beleza Vai, vamos assim mesmo E é nóis Eu vou minerar pouco também Porque puta, o episódio vai ficar imenso Ai, 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 ai Ai, minha cabeça Ai, ai, ai Eu nem lembro o que tem aqui pra baixo, cara O que que tá acontecendo aqui? Ai Eu nem lembro o que tem aqui, velho Puta, eu mineirei bastante Agora que eu tô lembrando Tem uns... Sei lá Vamos dar uma olhada direito nisso aqui Picareta na mão Deixa eu trazer essas tochas pra cá Esse balde nem era pra ter vindo Quem sabe eu encontro lava, né E pego uns... Beleza Ai De onde ver essa água Nossa, eu lembro que eu tinha achado um negócio imenso aqui Será que eu achei mesmo? Ou foi outro rolê? Ah, ó Aqui que tem lava Meu, se a gente cair aqui a gente perde o jogo Eita porra Por que que ele é azul? Boa, Creeper Nossa, tá dando uns lag frenética Esse Windows 8 aí, sei lá Olha só, cara Tem altos ferros aqui É ferro isso aqui, será? É Ou é ouro, sei lá Redstone O Creeper explodiu ali Tá, BL Tem lápis azul ali Por que você porra de rato? Tô acostumado com isso não, meu Faz muito tempo que eu não jogo Eita porra Eita porra Tem um pássaro aqui É um morcego, velho Cara, que da hora Tem morcego no Minecraft agora Vocês sabiam que na minha casa... Caralho, que lag Calha a boca Que lag Vocês sabiam que na minha casa aqui É cheio de morcego Na minha casa não Na minha casa lá em socorro Era cheio de morcego Os morcegos eles existem Estão entre nós Peguei altos lápis aqui Lápis azules Puto, cheio de lava Pra aqueles lados lá Caralho Que sombrio que tá isso aqui, mano Será que zumbi não Vampiro não Caralho Fala direito Dropa alguma coisa Aquele bicho Tem ouro aqui Vai cair Vai vir pra... Puta, queimou Cara Tem muita coisa Pra explorar aqui Muita coisa Pra explorar Deixa eu virar Pra mim Aí Eu acho tudo Meio tenso Meio IKRL Vocês ouviram isso aí? Nossa Ai Caralho Que porra é essa aí em cima? Tem uns bagulho construído Tá dando lag agora Ah, você tá me zoando O bagulho é uma passagem secreta maldita Mano Onde que a gente tá, velho? Eu não vou me perder Tentei aqui Tentei aqui, ó Puta, eu já tô meio perdido Deixa eu voltar Cadê a aguinha? Não, mano Não era aqui Puta, me fudi, né? Me perdi Puta, se perder Agora seria a pior coisa Que poderia acontecer Ai Ah, não Opa O que é esse barulhinho de pipoca? Putz Isso, Rolandinho Boa, garoto Se perde no Minecraft Jardicor De onde Você Veio Foi daqui? Foi daqui, eu acho É, foi daqui Pronto, me achei Me encontrei Vou vazar hard desse lugar aqui Acho que é por aqui que vaza Já fizemos bastante coisa, eu acho Apesar de não ter Ter tido, tipo Quase nenhum progresso A gente conseguiu dar uma minerada O Minecraft Jardicor Ele não é pra ser Mesmo Um Um vídeo de Minecraft Muito Dinâmico Porque Tem que mostrar tudo que eu faço Isso aqui deve ser ouro Beleza Aqui tem uma lava Calha a boca Que tem um zumbi aqui Ai Ah, não Ah, eu tô com fome Putz, que burro Nem olhei isso Putz, os mal... Ó os malditinhos ali Nem quero mexer com isso agora Pra onde eu volto pra minha casa Eita, KRL Mano Os bichos estão tudo ali Ah, não Ai, caralho Morre, desgraçado Você veio do inferno E é pra lá que eu vou te enviar Ai Mano, eu dei muito mole Eu poderia ter perdido tudo agora Será que é por aqui que volta? Ai, caralho Deixei de lava Eu preciso voltar pra minha casa Preciso voltar É tudo um beco sem saída Da onde é que eu vim? Isso aqui foi eu que criei Bruno, calma Você não vai morrer de fome dentro de uma caverna Não é dali que você veio, Bruno? Não é dali que você veio, Bruno? Não, não foi daqui que você veio Você acabou de vir daí Gordo otário Segue as tochas, Bruno Segue as tochas As tochas indicam o caminho Você fez essa passagem Porque você precisava passar Do lugar que você tava Pra ir Aqui tem água Que vem daquela mina E pra lá O que que tem? Pode ser o caminho pra casa Não, aqui é a mina Aqui é a mina Por que que eu fui inventar De minerar agora? Não, mas beleza Por aqui Não, aqui não é também, mano Calma aí Ali, por cima Aqui, pronto Encontrei Posso muito bem ter vindo daqui Não, eu lembro que eu vi isso aqui Que tinha lava Puta merda O raciocínio que eu tô usando É o seguinte Se eu cria aquela plataforma É porque eu tenho que Eu teria que ter usado ela Pra sair daqui Eu já vim por aqui Não é aqui a saída Com calma, Bruno Com calma você descobre Vamos lá Eu lembro dessa lava Eu lembro disso Vamos subir pra cá Aqui, o que que é? Tem aquele Foi dali que eu vim Que teve aquele monte de bicho Aqui definitivamente não é Quer saber? Vou cavar pra cima Eu sei que não é o certo A se fazer Mas eu vou ter que fazer isso Me fudi Não sei onde eu tô Beleza Vamos lá, galera A gente vai conseguir Tenho esperança Que camada que eu tô? Eu não sei nem ver isso mais Beleza Tô na 15 Já já a gente tá em casa Cavar pra cima é muito errado Se tiver uma magma ali Mano, a gente tá ferrado Por isso que eu tô gravando Tipo, cavando com essa distância E fazendo esse tipo de escadinha Porque Se algo der errado Eu tenho mais tempo A gente tem pouca comida Vamos lá, galera Vamos lá, espírito positivo Negatividade nunca levou ninguém Em lugar nenhum Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já tamo vendo terra Já tamo vendo terra É agora A gente tá fundo, viu, amigo A gente tá fundo Opa, ouvi um porquinho Eu ouvi um porquinho Eu ouvi vários porquinhos Eu tô ouvindo os porquinhos Pronto Estamos em casa Foda se a gente estiver dentro De uma montanha, né Sei lá Botar tudo a perder Foda-se Vitória Caralho, onde é que a gente tá? Puta merda Tamo fudido Cê tá me zoando Cê tá me zoando Que eu vou morrer Cê tá me zoando Que eu vou morrer Cê tá me zoando Que eu vou morrer Nessa porra Cê tá me zoando E aí E aí E aí Ai meu deus do céu, caralho. Perdei uma porra do mundo, cê não... Eu não tô preparado psicologicamente pra isso. A gente tá vindo bem. Puta... Clica aqui, deleta. É isso? Clica ali, deleta. E aqui acaba a primeira temporada do Minecraft Hardcore. De uma maneira nem um pouco honrada e nem um pouco digna. Eu e garanto que muitos de vocês também ficarão em luto em memória deste bravo guerreiro que em seus 6, 7 episódios de jornada mostrou força, mostrou coragem, mostrou empenho em conseguir o que muitos não conseguem. E mostrou empenho em tentar o que a maioria não tenta. Uma vez o Bill Gates disse, se você quer chegar onde a maioria não chega, você tem que fazer o que a maioria não faz. E em memória desse bravo guerreiro que nós continuaremos com a segunda temporada de Minecraft Hardcore. Mais espertos, mais responsáveis, e eu quero contar com a ajuda de cada um de vocês, vocês que estão aí me assistindo. Pra tornar o sonho de zerar esse jogo no Hardcore uma realidade minha e uma realidade de todos que acompanham este canal. Se tiramos sua falta, você não morreu em vão. Tchau!